Música Quando voltas-te Tens cautela Diz-a bem devagarinho Não acordes minha dor Transforma-te numa estrela Vem em nuvens de carinho E traz-me um pouco de amor Transforma-te numa estrela Vem em nuvens de carinho E traz-me um pouco de amor Abra a porta Levemente Sobes casa passo a passo Lembra-te do tempo antigo Dá-me um beijo docemente Acorda-me no abraço Estarei sonhando contigo Dá-me um beijo docemente Acorda-me no abraço Estarei sonhando contigo Depois de mim Também Segredo Diz que tiveste saudade Deves mentir E é que eu tenho muito medo Que a amargura da verdade Venha acordar minha dor E é que eu tenho muito medo Que a amargura da verdade Venha acordar minha dor de Deus Eu não tenho큼 Mas que eu tenho muito medo Que eu tenho muito medo Eu posso até deve haver Que eu tenho muito There Eu tenho muito medo Que a amargura da verdade Eu sei não encore Mas não ten Mount A CIDADE NO BRASIL